diferente de zero. Então eu posso multiplicar e dividir por ele, integral em x. E aí quem vem me ajudar aqui é a mudança de variável na integral indefinida. E aí eu fico o seguinte, se você analisar aqui isso eu posso escrever da seguinte forma. Isso é igual à integral de 1 sobre quem? Sobre a secante de x mais a tangente de x vezes secante vezes a secante, secante ao quadrado. Secante vezes a tangente, secante vezes a tangente. Eu vou escrever assim. secante de x vezes a tangente de x mais secante ao quadrado em x. Isso aqui é dx. Acontece que escrevendo dessa forma se eu chamo isso aqui de u isso que aparece aqui é o du. Aqui ó, derivado da secante secante vezes a tangente. derivado da tangente. Secante ao quadrado. Então que integral eu tenho aí? Integral de 1 sobre u em u. E quem é a integral de 1 sobre u em u? É o logaritmo natural do módulo de u. Então por isso que você tem esse resultado aqui que diz que a integral da secante é o logaritmo natural do módulo da secante mais a tangente. você está dividindo em 20 e 20 para não ficar grande. Então esse é o resultado que você precisa memorizar. Tá? O integral da secante é o logaritmo natural do módulo da secante mais a... Então gente, enche isso. Com essa integral você consegue resolver essa daqui ó. Agora eu vou apagar. Vou apagar, tá? Integral da secante ao cubo. Não, eu não usei a integração por partes aqui, certo? Eu só usei a mudança de variável na integral indefinida. Agora vamos usar a integração por partes na integral da secante ao cubo. Ó, agora eu quero a integral da do cubo da secante. Frequência? Mas passe aí, por favor. E pra isso eu vou escrever isso aqui como se é na integral da secante vezes o quadrado da secante, correto? Não é? Não é isso? Tá? E eu posso conceber isso aqui como sendo o o dv, ó. dv, ó. Vamos lá. Vamos lá. Usar a integração por partes. Então vejam. com u igual a secante de x e quem deve ser v, quem eu devo escolher como v para isso aqui ser o dv? Qual é a integral da secante ao quadrado? tangente. Tangente. Quem é a derivada da tangente? Secante ao quadrado. Então com u igual a secante e v igual a tangente, temos vamos lá, o que eu tenho? Quem é du? Quem é? Secante em x vezes a tangente em x dx. Primeira coisa. Segunda coisa. Quem é o dv? Ó, o v foi escolhido para isso aqui ser o dv. Quadrado da secante em x dx. E assim agora vamos usar a integração por partes. Integral da secante ao cubo, vou repetir aqui. eu escrevi como seno o que? Secante de x vezes secante ao quadrado em x dx. Concebo isso como seno u dv. E quem é a integral de u dv? Fórmulazinha. Formuleta. Que é a integração por partes. Integral de u dv. Quem é? é u vezes v. Então fica o que? Secante de x vezes quem? Tangente de x menos a integral de quem? De v. V que é a tangente em x. du. Quem é du? Secante de x vezes a tangente de x dx. Vamos organizar melhor. Então isso fica o que? Secante em x vezes a tangente em x menos a integral de quem, hein? Da secante em x vezes o que? Quadrado da tangente em x. Como eu saio daqui? Faço. Quem é a tangente ao quadrado? Há uma fórmula relacionando a tangente com a secante. que fórmula é essa? Exatamente. Melhor dizendo, um mais a tangente ao quadrado é igual a secante ao quadrado. Porque você tem a identidade fundamental da trigonometria que diz que o quadrado do seno mais o quadrado do cosseno é um qualquer que seja o x real. Aí se você dividir dois lados pelo cosseno ao quadrado vai ficar o que? Seno ao quadrado sobre cosseno ao quadrado que é o quadrado da tangente mais um igual ao ao quadrado do inverso do cosseno que é o que? Quadrado da secante. Tá? Domínio da tangente é o mesmo domínio da secante. Então você chega aqui e usa essa fórmula. Então isso fica secante de x vezes a tangente de x menos a integral da secante em x vezes a tangente ao quadrado. Quanto é a tangente ao quadrado? Quanto é? Secante ao quadrado em x menos um em x. Vamos com calma. Isso aqui fica secante de x vezes a tangente em x menos a integral de que? Da secante ao cubo em x vou separá-lo. Vamos com calma. Secante ao cubo em x menos secante em x. Vou descrever direto mas separar. Aqui fica como? Secante em x vezes a tangente em x menos a integral da secante ao cubo em x integral em x menos com menos mais a integral da secante em x dx. Ou seja ou seja vamos lá vamos vamos organizar. Eu comecei daqui ou seja a integral da secante ao cubo a integral da secante ao cubo para não perder o fio da minha integral da secante ao cubo é igual a que? A secante de x vezes a tangente de x né menos a integral da secante ao cubo de x dx mais o que? a integral da secante em x do x daí o que é que você faz? Esse termo que está aqui passa para o lado esquerdo eu fico com o que? O dobro da integral da secante ao cubo em x em x é igual a que? a secante de x vezes a tangente de x mais a integral da secante mas qual é a integral da secante? Hã? Qual é a integral da secante? Logaritmo natural do módulo da secante mais a tangente mais uma constante Aparece a constante agora que eu resolvi a integral Isto é Isto é Quem é a integral da secante ao cubo? Hã? Quem é a integral do cubo da secante? É quanto? Hã? Divide tudo por 2 é metade secante vezes a tangente mais o que? Metade do logaritmo natural do módulo da soma da secante com a tangente em x mais uma constante Conselho! Memorize isso! Tá? Porque vai aparecer recorrente essa fórmula ela aparecerá várias vezes É aquela mesma história A integral de x vezes o cosseno e de x vezes o seno serve para resolver a integral de quem? De x2 vezes o seno e de x2 vezes o cosseno que por sua vez serve para resolver a integral de x3 vezes o seno e x3 vezes o cosseno que por sua vez recorrente processo indutivo Tá? Então tá aí Então você tem a integral da secante e a integral da secante ao cubo Essa vai aparecer muitas vezes Então é metade do produto da secante pela tangente mais metade do logaritmo natural da secante Olha veja como é recorrente isso aí você precisa de só um exemplo aqui diferente dos exemplos que vem para frente Se eu quero calcular a integral da secante a quinta Vou botar de preto aqui para diferenciar Integral da Ó Integral da quinta potência da secante Como é que eu procedo? Como é? Hã? Eu vou escrever o que? Integral da secante à terceira vezes o que? Secante ao quadrado Ó Tá? Bem Daí Daí Com? Quem é U? Quem é U? Quem é que eu vou escolher U? U vai ser secante à terceira E V Quem é V? Tangente Porque eu conceberei isso aqui como sendo a integral de que? U DV Para usar a integração por partes Então com U igual a secante à terceira e V igual a tangente O V foi escolhido para o DV Se eu explico que aparece Tem-se Vamos lá Quem é D U? A D U Fica Regra da cadeia 3 Quadrado da secante Que é a derivada do cubo Aplicada na secante Vezes a derivada da secante Que é quanto? Secante Vezes A Tangente DX Ou seja Isso aqui é 3 Secante à terceira em X Vezes quem? A tangente de X DX O D U é isso? Quem é o D V? Hum? Quem é o D V? Bem O V foi escolhido por D V ser Secante à guardada em X DX E deste modo Voltemos para cá A integral da Secante à quinta A integral da secante à quinta É a integral U D V Não vou repetir Passar direto para o processo Minermônico da integração por parte Que é a integral de U D V U vezes V U vezes V Que dá o que? Secante ao cubo Em X Vezes a tangente de X Menos Que integral? A integral de V V D U Me dê logo a resposta Como é que vai ficar a integral de V D U? Menos a integral de V D U Então 3 vezes O 3 cai fora V D U Então fica secante ao cubo Vezes Tangente ao quadrado Secante ao cubo em X Vezes o que? Tangente ao quadrado em X Integral em X Correto? Bem Isso é igual a quê? A o cubo da secante em X Vezes a tangente em X Menos Menos 3 vezes Integral da secante ao cubo em X Quem é a tangente ao quadrado? Quem é? A secante ao quadrado Menos 1 Integral em X Não é não? Tá? Aí você desenvolvendo Você fica portanto com o quê? Com Secante ao cubo em X Vezes a tangente em X Aí vamos desenvolver aqui Separar Então fica menos 3 vezes o quê? A integral da secante A quinta Tá vendo a coisa funcionando? Menos 3 vezes a integral da secante A quinta Mais Menos com menos dá mais 3 vezes a integral da Secante ao cubo Aí como é que você vai fazer agora? Agora é com vocês Como é que você vai fazer? Secante ao cubo Isso vai passar para o lado de cá Vai ficar 4 vezes a integral da secante à quinta Que é o que você calcula Igual a isso aqui Mais 3 vezes a integral da secante ao cubo Onde é que está a integral da secante ao cubo? Está aqui Aí você Entendeu? Aí é com vocês Contigo Tá? Tá bom? Faça aí a conta Só dei o caminho O resto é com vocês Vamos mais um Tá? Mais um ali Olha essa daqui Olha aqui pessoal Olha aqui pessoal A última de hoje Tá? Aí eu libero vocês Mas não vou se acostumando Com essa liberação não Viu? Isso é só hoje Integral De elevado a x Cosseno de x Aquela que eu coloquei no início Por engano Tá? Vou colocar cosseno Mesma coisa Eu coloquei seno Não foi? Não é que cosseno Resolve para cosseno Resolve para seno Tá? Essa integral Então eu vou resolver Essa integral Concebendo Isso aqui Como sendo U DV E aí Como é que Uma ideia Essa integral Tá? Então vamos Vamos lá Qual é a mudança? Qual é? Com U igual A elevada a x E v Quem deve ser o v Para isso aqui ser o dv? Seno É a integral do cosseno Igual a seno Tem-se Quem é du Elevado a x Dx Quem é dv Quem é dv? Quem é? Cosseno de x Dx Assim o v foi escolhido E Assim Vamos lá A integral de e Elevado a x Cosseno de x Dx Fazer Colocar aqui mais uma vez Para ressaltar o que está sendo feito U Dv Que é a integral u dv Quem é? Integral de u dv Quem é? U vezes v Como é que fica u vezes v? E elevado a x Seno de x Menos 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 A integral de v D u V D u Que eu vou escrever como seno elevado a x Seno de x De x Agora eu tenho que fazer a integração por partes nessa daqui Eu vou focar nessa Essa daqui Eu vou fazer a integração por partes Onde isso aqui é o y Isso aqui vai ser o dz Integral de y dz Y vezes z Menos a integral de z De y Aí qual é a mudança aí? Vamos lá Vou colocar de preto Para separar Tá? Então vamos lá Com Y Igual a que? A elevado a x E z Quem deve ser o z Para isso aqui ser o dz Tá? Menos Menos o Cosseno de x Tá certo? Menos o Cosseno de x Podia fazer uma manipulação aqui para ficar mais simples Mas tudo bem Vamos assim Menos o cosseno de x Tens Ó Tá? Quem é o dy E elevado a x Dx Dy E elevado a x Dx Quem é o dz? Dz 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 Dz